Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui com o nosso segundo vídeo do nosso canal. Nós queremos agradecer o apoio que cada um de vocês tem nos dado, porque recebi várias mensagens no meu celular, no WhatsApp, recebi mensagem no meu e-mail, e as pessoas também postaram alguns comentários no vídeo abaixo, isso é muito importante. Esse é o nosso segundo vídeo, e nós queremos falar sobre a nossa mente. Nós queremos falar um pouco mais sobre hipnose, desmistificando algumas coisas que vão surgindo. Já me perguntaram se é misticismo, já me perguntaram se a hipnose é macumba, já me perguntaram se a hipnose é controle de mente, quem está hipnotizado? Se a gente está controlando a mente do outro, se eu pedir para fazer alguma coisa, por exemplo, a senha do banco, você vai me dar a senha do banco, olha, qual o número das suas senhas, quando eu contar de 1 até 3, você vai me dizer, isso não acontece, gente. E já me falaram assim, olha, a hipnose pode ser muito perigosa, e já falaram tantas coisas. Eu quero trazer esse vídeo aqui de maneira simples para dizer para vocês, que em toda profissão, em toda atuação, e em toda ferramenta, nós precisamos ter ética, nós precisamos ter responsabilidade. Você pode, por exemplo, trabalhar usando um lápis. Aqui eu estou com um lápis. Tem gente que usa o lápis para desenhar, usa o lápis para escrever, usa o lápis para pintar, ou seja, para utilizar para escrever no papel, não é isso? Mas você sabia que tem lugares que não pode estar um lápis? Por exemplo, uma penitenciária, uma delegacia, onde uma pessoa esteja presa, ela não pode ter um lápis em suas mãos. Porque se ela tiver um lápis desse, tão simples, em suas mãos, pode se tornar uma arma, para que ela possa ferir uma outra pessoa. Então, a ferramenta está aqui, o lápis, que serve para contar uma história, serve para um desenho, serve para isso. Mas ela, na mão de uma pessoa que queira fazer mal, ela vai servir para algo ruim. Não é verdade? Então, uma ferramenta assim como essa, uma chave de fenda, essa aqui é uma chave teste. Olha só. Para poder saber se tem eletricidade ou não. Então, isso aqui serve para isso. Pode pegar um parafuso e retirar, mas alguém pode utilizar isso para ferir uma outra pessoa. Vai usar de maneira indevida. Então, a hipnose é do mesmo jeito. Nós precisamos usar a hipnose de maneira devida, com ética, com respeito e com responsabilidade. Uma pessoa que trabalha na medicina, com a psicologia, eu sou psicólogo também, eu posso ir a um profissional qualquer, ou outro, ele pode se utilizar da sua ferramenta de maneira muito inadequada. Isso não deve. Isso é errado. Pessoas no gabinete pastoral, um pastor, um padre, uma pessoa que trabalha um líder religioso, espírita, qualquer outra religião. Uma pessoa, um líder da comunidade, ele pode ser utilizado a sua influência para poder fazer coisas ruins. Mas isso é errado. Então, com a hipnose, gente, é do mesmo jeito. Nós podemos utilizar a hipnose para poder fazer com que o senso crítico da pessoa seja rebaixado. No outro vídeo eu explico sobre o que é senso crítico. E você poder tratar traumas, tratar algumas fobias, fazer com que a pessoa tenha qualidade de vida. Agora, se alguma pessoa tiver um caráter ruim, se ela tiver uma intenção ruim, ela pode fazer algo que não seja legal? Pode! Lógico que pode! Em qualquer área. Um médico, um mecânico, uma pessoa que trabalha com algum tipo de religião ou qualquer área da sua vida. Se eu tiver um intento no meu coração, na minha cabeça, o intento for ruim, as minhas ações vão ser ruins. Então, gente, não tenha medo da hipnose. A gente está explicando no vídeo posterior como é que funciona um pouco a hipnose na nossa mente para que você possa desmistificar tantos medos que possam surgir. Saiba que a hipnose sendo utilizada de maneira responsável por um profissional que zere pela ética, tudo vai bem. Você vai ter resultados fantásticos, pode ter certeza. Então, fica aí a dica para vocês. Então, se for possível, dá um toquezinho no legal, dá o teu like. Se for possível, aciona o sininho para uma vez por semana você estar recebendo esses vídeos, sendo notificado para que você possa acompanhar o canal, divulga para outras pessoas, ajuda a gente aí e aceita o dicas para que possamos aperfeiçoar ainda mais e melhorar aquilo que nós estamos fazendo aqui que é divulgar e distribuir conhecimento. Aí o YouTube está nos fazendo isso, fazer com que o conhecimento se chegue para nós de uma maneira muito mais rápida e gratuita. Eu agradeço pela atenção de vocês. Até o próximo. Tchau. Tchau.